Meu nome é Laura Vinci, sou paulistana. Eu terminei os meus estudos como pintora, mas logo eu já fui para a espacialidade, logo eu já fui tratar de questões espaciais e lidar com a matéria real, concreta. Não que a pintura não tivesse a matéria, mas a matéria no espaço. Sobretudo, eu acho que minha mudança se deu muito porque eu acho que eu tinha muito interesse em entender a relação dos nossos corpos com o espaço. Eu acho que a situação bidimensional para mim era pouco. Não pouco, não posso dizer pouco, mas não era suficiente. Desde então, acho que a relação corpo, espaço e matéria tem sido recorrente no meu trabalho. É curioso que junto com esse trabalho, com o desenvolvimento do meu trabalho como artista, como escultora, eu comecei a trabalhar com teatro, com o Zé Celso Martínez Corrêa, e desde lá eu venho fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E o curioso é que o X, que eu estou propondo para os múltiplos de meu time, ele surgiu, o primeiro X surgiu no teatro. E surgiu de uma maneira muito simples. Eu fiz uma marca no chão de um X vermelho, que aquilo era o centro da cena, e depois desse X, que era o centro da cena, como uma marcação de movimentação, mas era um símbolo visual, aquele X tinha uma intenção ali na cena. Depois desse X virou luz, era um X de luz que passeava pela cena. Depois desse X veio para as minhas peças tridimensionais, para as peças escultóricas. Para mim ele é uma conjunção, um ponto de atenção, onde você vai, porque pode ser como a mira, como o ponto do mapa. Eu acho que o X entra muito aí, nesse lugar de uma atenção, de um repara, repara, escuta, olha. Como eu entendo esse espaço da gravura, o espaço em branco, como o espaço, como um lugar vazio, esse X pode ser girado, a gravura pode ser girada, você pode usar ela do X para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima. Quer dizer, o corpo que também escolhe, um outro corpo escolhe qual posição esse X pode estar. tem um jogo aí, de brincar com esse sinal. Fiz uma série de globinhos para a Exposição da Nara no Morro Mundo, que lá dentro tem uns X, agora tem um outro trabalho que tem um X um pouquinho maior. Agora estou fazendo um X maior ainda. É como se ele pudesse estar em quase tudo, esse X pudesse estar marcado na luz, no ar, em nós. É como se ele fosse etéreo, ele fosse se imprimindo nas coisas do mundo. É uma coisa que... Então, para mim, eu acho muito tranquilo. Agora eu vou fazer o trabalho com a pedra, que ainda não é areia, que é a pedra sólida, que já foi areia e será areia. Para mim, é o mesmo elemento, só em estados diferentes. Não é difícil para mim fazer essa passagem.